O Vinícius tem 43 anos e 160 quilos. O peso já interfere no desempenho dele no trabalho. Ele é gestor de operações e manutenção de frota em uma pedreira. Precisa andar bastante no terreno. A gente tem que subir em máquina, correr atrás de operadores. E isso acaba limitando, aumentando o meu cansaço. No fim do dia, é como se um caminhão tivesse passado em cima dele. Chegamos em casa com os pés doendo, as pernas doendo. A cirurgia bariátrica é uma das alternativas para tratar a obesidade. Quem vê a Amanda hoje não acredita que ela chegou a pesar 108 quilos. Penava para encontrar roupas que servissem. Agora ela pode vestir o que quiser e se sente mais disposta. Eu costumo falar que existe uma Amanda antes da cirurgia bariátrica e uma Amanda depois. Porque é uma vida completamente diferente. São estilos de vida completamente diferentes. Disposição, saúde. Então foi o divisor de águas da minha vida mesmo. Depois de perder 40 quilos, ela tem medo de engordar de novo. Mudou a alimentação radicalmente e incorporou os exercícios na rotina. Eu frequento a academia, tenho que seguir planos alimentares, muitas vezes vou no nutricionista. Mas assim, eu tenho que me regrar em muitas coisas porque existe a possibilidade de ganho de peso novamente. Porque nós pacientes temos que ter essa consciência que a cirurgia bariátrica não é uma mágica. Muitas vezes ela depende muito mais do paciente do que da própria cirurgia. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas estão acima do peso. O problema aumentou em todas as faixas etárias, mas especialmente entre os adolescentes. Em 2010, 18% estavam obesos. Em 2020, o número saltou para 32%. Além de hábitos ruins, os distúrbios hormonais e a genética podem interferir. Mãe e filha sofriam com a balança. A Maria fez a cirurgia bariátrica no ano passado. Operei com 107 quilos, atualmente estou com 77. Realizei essa cirurgia para o controle da minha obesidade e para incentivar a minha filha na adolescência, com 13 anos, já se encontrava na obesidade grau 3. Por uma exceção, o médico permitiu que a Alice também fizesse, com apenas 13 anos. Desde bebê, ela já era considerada obesa. Operei com 122 quilos e atualmente estou com 96. E muito feliz. O médico defende que a prevenção comece muito cedo, em casa, com o exemplo dos pais. É uma mudança cultural. Nós precisamos começar desde a infância, desde a escola, com hábitos saudáveis. Até a cantina da escola, evitar certos alimentos, incentivar as crianças à prática de atividade física. Além do estigma, dos problemas de relacionamento, baixa estima e depressão, a obesidade está associada a uma série de outras doenças. O tratamento não pode ser adiado. A obesidade é um fator de risco para o câncer, infertilidade, impotência, doenças vasculares, varizes, embolia, acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, assim, a obesidade, ela abre portas para uma gama de doenças que prejudica demais a qualidade de vida e a saúde da pessoa. Então, não é simples, fecha a boca. Não, vamos tratar a obesidade como ela tem que ser tratada, com seriedade, com disciplina, com acompanhamento, seja com cirurgia ou não cirurgia.